oi galera o vídeo do arquilhado do Thanos o oi 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 ele a e aí oi 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 ela eles ele é mesmo do de nega de Thanos respeito do domingo em combate foi ótimo de 12 táticas foi escolhido para lidar mesmo da bossa meia-noite meia-meia hora de atacar até a cara somessa e ele atacou a escola de Guim mas escola mas eu vou chamar do Google quando o o o o o Lolo Molusco Lolo Molusco não faz o diabo no do filho de Thanos tá bom e quando o avô foi liberando aliviado pelo que eu contei nos tem no meu novo Google voltando e posso me lembrar tanto poderoso e capaz quando o amor que pode possuir anos eu já acabava sua raiva na sua tela entrando uma logo viu o dia o dia não tático se acabava o maior com os iluminantes com ele eu não vou dar ele acordado assim mas acabado a beijo em uma terra desde conseguir uma boa de mente mais ou de outros níveis e a escala jogada da sua vida sobre o som dos livros que vai acabou o outro e ela tá com a cabeça no caso como eu tô com o porto E aí e depois ele ficou bava com o Thanos e o que tem feito ao Thanos força habilidades e força verdade existência do habilidade existência sentidos humanos como combate com o corpo especialista não poder usa clipe e outras medidas ele pareceu a vida da sempre uma jogada galáxia em seu uma vez aí finita por marco de um chininho e a venda de game Disney with a uif Obrigado por assistir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto